O governo federal anunciou ontem a nova versão do programa de aceleração do crescimento. O PAC vai destinar mais de 75 bilhões de reais ao Pará. O lançamento do programa foi no Rio de Janeiro e contou com a presença de 20 governadores, incluindo Helder Barbalho aqui do estado. A iniciativa deve contemplar projetos em nove áreas. Aqui no Pará, os investimentos devem ser nas áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia e infraestrutura. Recursos públicos, parcerias público-privadas e concessões devem abastecer uma série de obras e serviços contemplados pelo programa.